Música Terror de uma região que o homem nunca desiste O sertão ainda chora e o mato ainda vive triste Que o homem desaparece mas a fama ainda existe Música Com a morte um fica triste o outro sente saudade Lampião fez certo bem pra certa propriedade Um chorava e um sorria e sentia a fatalidade Mas veio a vivacidade do tortajeto aniceto Que pra pedra de Delmiro telegrafou bem completo Fizendo tem boi no pasto e daí nasceu o projeto Fiz erra sem ter façanha, tem nem de que eu me dedico Preparou sua avalante, pois a vida não consigo E dirigiu-se os seus bandos lá pra terra em Luangê O bando de Lampião com a força resistia E aquela grande força baladinha e baladinha Morte em todo muito sangue era o que acontecia Lampião não te sentia que recebia o fracasso Recebeu o seu café, pois na boca ergueu o braço Quando o bezerra mandou-lhe na boca o último balado Aí o rei do Cangasso sentindo esta posição E o tenente de Zerra com sua arma na mão Um grande e imortal herói por temor do Lampião Se acabava Lampião no meio do tiroteio As águas do São Francisco em Tristecião a ter E o nosso sertão chorava de saudade até o meio Bezerra fez a afinada, trabalhou com sua equipe Depois tocou as cabeças, vem de carro e não de jipe Trouxeram em cima de um carro para as terras de Sergipe Foi nas terras de Sergipe que começou muito bem De Bezerra e Lampião, de Zé até me convém Bezerra foi pra história e Lampião foi pra o Alã Bezerra ficou também com a sua patente andando Lampião baixou na colva e a fama se vir rondando E até os próprios poetas sobre a ele vão cantando No Lampião ainda tem sinais com toda certeza Os que receberam a livre por ser tamanha surpresa E outros que ainda choram de saudade de você E tratem chorando alguém dizendo que não foi glória Um que ficou para a fama, outro ficou na memória Um partindo para o alto e outro ficou na história Um nas páginas da história, outro indo pra altura Bezerra cresceu no nome, teve a patente segura Lampião perdeu o nome, deu o corpo a fé por si Piranhas é uma cidade como outra qualquer Encravada na montanha e escorrendo em direção ao São Francisco Vive do pequeno comércio e de lembranças das histórias Que Delmiro Gouveia deixou pelo sertão das Alagoas Mas hoje, 27 de julho de 1938 Piranhas vai entrar para a história São 8 horas da manhã A cidade amanhece em clima de festa É dia de feira As pessoas estão tranquilas fazendo seus negócios Mas o comerciante Chiquinho Rodrigues Nota algo que chama a sua atenção O vaqueiro Joca Bernardes em conversa com o sargento Aniceto Rodrigues Ele nem suspeita que este será o primeiro ato de uma trama Que vai acabar matando Virgulino Ferreira O legendário Lampião É um relato fornecido por Francisco Rodrigues Pereira Naquela época Era comerciante aqui na casa 56, número 56 Na véspera da morte do famigerado Lampião Isso aconteceu no dia 27 de julho de 1938 Pela manhã, 8h30 da manhã Momento que se achava aqui nesse local Um caminhão de propriedade do cidadão José Nicolau Acabava de receber um determinado volume Da minha mercearia O sargento Aniceto resolveu ficar essa manhã em Piranhas Era um pressentimento Mas valia a pena tentar Como tantas outras vezes Pode estar sendo enganado pelo emaranhado de pistas soltas Que Lampião sempre deixa pelo caminho A informação de Joca É precisa apenas num ponto Lampião está a poucos quilômetros de Piranhas O sargento Aniceto É um homem incansável e decidido Neste seu jeito mole de andar Se esconde uma ferocidade sem limites A sua preocupação neste momento É encontrar seu comandante O tenente João Bezerra A partir deste telegrama Começa o cerco em torno de Lampião Eu sou Valdemar da Maiceno Santos O telegrafista Que transmitiu Um telegrama Do sargento Aniceto Para o tenente João Bezerra Em Pedra de Delmiro Comunicando de que Lampião Estava no pasto Agora O conteúdo do telegrama Foi o seguinte Tenente João Bezerra Pedra de Delmiro Correia Boi no pasto Venha urgente Assina Sargento Aniceto Uma informação falsa De movimentação de cangaceiros Atrair a volante de João Bezerra Para a região de Mata Grande Após muitos dias de busca Bezerra resolve acampar Em Pedra de Delmiro E é aqui Que o telegrama de Aniceto Vai encontrá-lo Tenente Bezerra Telegrama para o senhor O tenente João Bezerra da Silva Segundo os próprios amigos Não é um homem especialmente corajoso Ele não tem uma dívida de sangue Nem age por vingança Dos chefes de volante É o que menos combateu O bando de Lampião E tem com o cangaceiro Uma relação de estranha coincidência Nasceu a 4 de junho de 1898 Mesmo dia, mês e ano Em que nasceu Lampião Reúna a volante agora mesmo Para viajar Perfeitamente Ou gente Perfeitamente Dizem as más línguas Que Bezerra não tem qualquer interesse Em matar Lampião Ao contrário O que ele quer é que Lampião Viva Para continuar ganhando Com o possível comércio De armas Mas o destino dos dois Vai ser outro Mesmo contra a vontade Bezerra se engaja na trama E vai conduzir até o fim Pronto Para bater o telegramo Dois rounds Então Dado o momento Eu notei a chegada Do sargento Aniceto Rodrigues Com pequena quantidade De soldados Que solicitou de mim Ali naquela calçada No passeio do meu estabelecimento Foi eu mandar retirar os volumes Afim de que ele fizesse Uma diligência Um pouco rápida A campanha se articula Por meio de um incrível jogo de astúcia E ao subir no caminhão Do Nicolau Foram palavras do Aniceto E saem do Aniceto Vou atacar o cego Nas mediações De Canapi Como se vê neste combate O engodo O despiste A mentira São armas tão decisivas Quanto as balas de metralhadora Fizerra Fizerra não pretende encontrar-se com o Aniceto Em Quiranjas Quero evitar que descubram seus planos Portanto combina com o Aniceto Um encontro no meio da Catilha Num lugar denominado Riacho Seco Me manda a Deus Vou me encontrar com José Ferreira Sob o Mané Outras figuras vão se destacar O Cabo Juvencio Os soldados Bida Honoratinho Antônio Ferro Abidon José Panta João Dengo Adrião E os soldados Santos Os soldados presentem qualquer coisa no ar Mas como sempre Só saberão dos fatos Depois que sucederem A campanha é mantida No mais rigoroso segredo Eu sou João D'Armedo da Sena Morador na Sargento e nos gostos Do município de Pão de Açúcar Conhecido por Jota Bernardo Quando levei ao conhecimento Da polícia A denúncia de Lampião Jota Você vai me dizer Como você descobriu Que os bandidos se encontram Na região De Angipe Estado de Angipe Conforme informações aqui Do Sargento Anicef Eu soube que ele estava por aqui Por essa região Porque pancada Me disse que ele tinha atravessado Ele Pedro de Cândido Dizendo que sabia Que ele estava em Sergitinha Lagoa Eu joguei em cima dele Denunciei Que ele sabia onde ele estava Então eu não ia mostrar o lugar Porque eu não sabia o lugar Agora eu tinha consciência De que ele sabia onde era o lugar Quando você descobriu O vaqueiro Jota Confirma a denúncia E acrescenta um elemento novo aos fatos Pedro de Cândido Tudo movimento Eu disse que o Pedro de Cândido é quem sabe Todo movimento Este é Pedro de Cândido O coiteiro de maior confiança Ele nem imagina que neste momento Está sendo traído por Jota Bezerra parte com o destino certo Encontrar Pedro de Cândido Bezerra conhece Cândido São até amigos Mas agora não há alternativa Diante dos fatos Bezerra vai ser obrigado a apertar Cândido Até transformá-lo num traidor O coiteiro é o principal ponto de apoio do cangaceiro O coiteiro dá informação Pousada Abastece o bando de alimentos Armas Munições E é responsável pela segurança do cangaceiro É sabido que Lampião Por intermédio de grandes coiteiros Está sempre provido de material bélico Inclusive fuzis privativos das forças armadas A tropa parte de viacho seco pelas duas da tarde Houve algum progresso na investigação Mas apesar disso Para Bezerra O encontro com Lampião Não passa de uma vaga esperança Dizem o que 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 Este é o coito de Lampião, um leito de riachos secos que atravessa a fazenda Anzico no sertão de Sergipe. No fundo deste vale de Caatinga se encontram algumas turnas de pedras cercadas por um labirinto de cactos. A primeira vista parece ser um esconderijo ideal, mas os fatos vão provar que Lampião, dessa vez, escolheu como abrigo uma cova que vai se tornar o seu túmulo. Quanto os homens são? O que você quer saber? Não interessa. Se a gente comer, não pode não dar. Não interessa de saber. José Ribeiro Filho é conhecido no cangaço por José Sereno. Ele vem de uma família de famosos cangaceiros. Valente autoritário, nunca deixou que sua energia se transformasse em crueldade. Chega a Anzico a chamada de Lampião, chequeando um numeroso bando. Quando foi no dia 27, o Pedro foi lá. O Capitão Lampião achou que eu estava discutindo com ele. Aí me chamou a atenção. Você estava discutindo com o Cedo? Falei, não, senhor, Capitão. Eu não estava discutindo. Ele procurou quantos nós eram. E eu falei para ele que não interessava. O senhor acha que interessa ele saber quantos nós somos? José Sereno não tem muita simpatia por Pedro de Cândido. Talvez por isso desconfie que a bebida que o coiteiro traz esteja envenenada. Sereno é o único cangaceiro vivo que afirma a existência de veneno na bebida. Ele levou a mercadoria onde ia, a parte da mercadoria envenenada, né? Então, os três litros de pinga ele não envenenou por causa que o coiteiro envenenasse. Quem tomei e morri era ele. O que eu fazia era ele beber, né? Aqui estava o curo, o senhor é do cero. Eu falei para ele, olha, Capitão Lampião, o senhor é cego de um olho, mas o senhor encerra bem. Olha aí, olha aí, ele falou aí, rapaz, parece que tem um furo de cima. Falei, parece que não, está aqui no envenenado a bebida. No entanto, apesar de possível, isso não pode ser comprovado. Capitão, o senhor é cego de um olho, mas com outro o senhor enxerga até demais. Uma pergunta fica no ar. Se Lampião descobriu a traição, por que então não desconfiou que atrás do veneno viriam os soldados? Eu achei que ele não saiu naquele dia, porque ele já vinha seguro, né? Ele já vinha seguro, porque ele estava meio, todos eles meio cansados, e quando sentava, oscilava. Eu procurei para ele, os senhores dançaram, viajaram a noite inteira, e o dia, não. Eu disse, como é que todo mundo senta e já oscila? Ah, já estou cansado mesmo, estou cansado mesmo. Eu acreditei que alguma coisa eles já tinham tomado. Alguma droga, né? Porque não era possível estar naquela situação. Porque mesmo vendo a bebida envenenada, ele não acreditou que estava sendo traído. Corre por todo o Nordeste que Lampião está poderculoso. Mas, pelo visto, ele está de boa saúde. Tem um olho só, mas uma excelente vista. É analfabeto, mas escreve poemas. É ignorante, mas cansa de enganar a volante. É bandido, mas tem a patente de capitão. É verdade que ele anda meio esquisito ultimamente. Distraído, cansado. Mas disposto, como nunca, a continuar a sua luta. Guilherme, conhecido como Balão, nunca teve companheira no bando. Sua mãe lhe dissera, o dia que tu te amigar, vai ficar de corpo aberto. Está vivo. Passamos o dia, foi o dia de quarta para manhã ser quinta, jogando baralho. Quando foi mais ou menos, o pedicante chegou, era mais ou menos cinco horas da tarde. Fiquemos tomando conhaque, cachaça, zinebra, em pé onze e meia da noite. Criança, hoje se chama Vitor Rodrigues. Veio para o cangaço em 31. Está no bando de Sereno. Nós passamos a tarde conversando e o Lampião do Espírito. É Sereno, Balão. Vem quinta-feira. Passei uma tarde toda há poucos anos. Em Angico tem mais de quarenta cangaceiros. Entre eles, Peitica, Cajazeira, Vila Nova, Amoroso, Mané Juriti, Mané Pernambuco, Novo Tempo, Candeeiro, Marinheirinho. Lampião está esperando por isso que o bando de Ângelo Roque da Costa, o Labareda, juntos formarão um grupo de setenta homens. E parece que vão se encontrar para tomar uma decisão importante. O motivo principal desse encontro nunca ficará esclarecido. É provável que Lampião estivesse preparando uma vingança contra José Rufino, comandante de uma volante baiana, implacável matador de cangaceiros. Pega o velho! Pega o velho! Pega o velho e fugiu para cá! Ao chamar Corisco, Lampião mandaram um bilhete que dizia. Capitão Corisco, precisamos dar uma lição no José Rufino, que está querendo passar de pato a ganso. Não, não, agora não. Pera aí! Nós vamos matar mais tarde. Vamos conversar com o Capitão primeiro. Ó, Capitão! Capitão! As peças deste jogo de vida e morte começam a se juntar. Enquanto Bezerra chega a Piranhas, os cangaceiros se julgam seguros no coito de Angico. Pelas informações que receberam pela manhã, a volante deveria estar a muitos quilômetros de distância. Bezerra, Roma para o podre. No porto de Piranhas, Bezerra encontra sua primeira dificuldade. Não consegue uma embarcação capaz de transportar a sua tropa rio abaixo. Há quatro mulheres no bando. Enedina, Dulce, Maria Bonita e Sila. Cantada em prosa e verso, Maria Bonita se tornou uma personagem quase simbólica. Ela deu um toque romântico à vida brutal do cangaço. Os amores de Maria com Virgolino Ferreira, diz um verbo. Não pode haver escritor que com base verdadeira possa fazer um poema. Pois eles deixaram o tema nas folhas da queixadeira. Era uma mulher irretieta, de temperamento difícil. Sua grande amiga é Sila, mulher de José Serena. O Lampião me pediu para me fazer a roupa do José, o sobrinho dele. Eu comecei a costurar numa máquina muito pequenininha, de madeira. A tablinha de madeira, eu sentada numa pedra. Ô José, vem cá, porque ele tá um culote. Sila passou a tarde posturando um culote para José, filho de Virtuosa, irmã mais velha de Lampião. Tem 16 anos e entrará pouco para o banco. Irmané Félix, um coiteiro de confiança, foi encarregado de comprar agulha, linha e um chapéu de couro. Lampião me pediu para mim comprar e eu fui à Piranha. Comprei somente as agulhas e não pôde comprar as outras coisas, o soldado me olhando. Então, voltei e contei a história a ele que não pôde comprar. Entreguei as agulhas e o dinheiro. Ele criou meu cinturão e me disse amanhã, muito cedo vem atrás que eu vou viajar e quero me ver. Quando eu ia chegando, eu se derrubava. Na falta de um barco grande, a volante une dois pequenos. E Pedro Bengo é que faz esse trabalho. O sargento Alicete fez quem pediu para ajeitar a sanó bem segura. Eu disse, eu não sei o corda. Ele disse, mande-lhe. E eu mande-lhe a corda na casa do senado Eduardo. Foi. A tropa desce o São Francisco na direção de Entremontes, em busca de Pedro de Cândido. São nove quilômetros de Rio, três horas de viagem. Apesar dos conselhos dos outros chefes, Lampião resolve permanecer em Angico mais um dia. Será o seu fim. Sereno acha o local perigoso e se lembra que Corisco uma vez já dissera. Coito de uma só saída é cova de defunto. Mas Lampião decidiu ficar, porque tinha encontro marcado justamente com Corisco. Obedecendo ao chamado de seu cheque, Corisco ruma para as barrancas de São Francisco, a caminho de Angico. Miserra está próximo do seu alvo. Agora tudo vai depender da resistência de Cândido. Maria briga com Lampião, ela voltou a pouco de apropriar onde esteve disfarçada, consultando o médico. Estava doente, cansada, talvez resolvida abandonar o cangaço. Essa foi a pedra a última vez que eu sentei com a Maria. Ela estava muito chateada, estava tudo se fumando e nós conversando, ela dizendo que se a Força Lagoana botasse nela, ela acreditava que eles não matavam. E eu falei para ela que não acreditava na Força Lagoana. E a Força Lagoana era muito fácil acreditar na Força Sergipana. Mas como ela estava muito chateada, ela estava conversando comigo e disse, ah, isso não é vida, essa vida já estou muito cansada. Aí eu vi uma luz, uma lâmpada acendida em cima daquele morro. E eu virei para ela e falei, Maria, olha, está acendendo uma lâmpada, acende e apaga. Aí ela virou para mim e disse que era um vagalume. Atenção aos comandantes de volante, para a zona. O vaqueiro Joca estava certo. Pedro de Cândido também fora feito para a traição. As horas de Lampião estão contadas. Maneveio são cinco homens, perfeitamente. E o resto são cinco homens. Quanto à ordem... Bezerra traça os planos definitivos para a ação. Distribui os homens e os comandos. Participam do combate quarenta e nove homens. Ao chegar à beira do São Francisco, Torisco percebe a movimentação da volante. Resolve atravessar o rio no dia seguinte. Saindo da casa de Cândido, a tropa atravessa o rio e chega em Sergipe. Um dos barqueiros, Chirso Preto conta como foi. Quando chegamos no posto de Sergipe, encostado a crua em uma cadeira, ele mandou encostar, encostei e disse agora, vamos à casa de Durval buscar ele. Durval, irmão de Cândido, vai virar peça importante na história. Meia-noite, mais ou menos, eu estava dormindo aí na fazenda. Chegou o meu irmão pedido sangue com o tenente João Bezerra e o aspirante Chico Ferreira, Francisco Ferreira. Ainda me acordaram, meu irmão me acordou. Quando eu saí fora, o Chico Ferreira até me empurrou. O João Bezerra não deixou ele empurrado. Então, o Pedro perguntou se os cangaceiros de Lampião ainda estavam aí no Riacho do Anguí. Eu disse a ele que estava. Aí, quando foi de manhã, o José desceu, foi dar benção para Lampião e rezou o Fício. Nossa Senhora, como sempre, nós rezávamos. Ele disse, o José me chamou. Eu disse que não descia. Eu ia ficar mais um pouco deitada. Então, eu segui com a volante. Eles estão aí, eles estão. Até cinco horas, até cinco horas eles estão aí. Então, vamos. Eu saí com o João Bezerra, meu irmão e Chico Ferreira. Guiada por Pedro de Cândido e seu irmão Durval, a volante se aproxima do coito, vencendo a serra a uma distância de três quilômetros do São Francisco. Os soldados estão tensos e nervosos e ainda não sabem contra quem vão lutar. Este é Cajazeira. Na fuga, vai se perder de sua mulher em Medina e nunca mais vai vê-la. Diferente, dado como morto em Angico, na verdade consegue fugir. Mas há três cangaceiros mortos que não foram até hoje identificados. Luiz Pedro, compadre de Lampião e seu amigo mais fiel. Em 27, matou por acidente Antônio Ferreira e irmão de Lampião. Sua vida é poupada pelo chefe. Luiz Pedro faz um pacto de sangue. Morrer junto com Lampião. Vai cumprir sua promessa. Depois de romper o cerco, volta para morrer. Eu estava dormindo, acordei com os filhos, com a volante, dando tiro. Eu peguei o frecata, cacei, peguei o zarrei, me apitei, peguei o fuzil e saí dando tiro. Dei minha dando tiro para eles afastarem para eu sair. Municiada com 2.300 balas de fuzil e 700 de metralhadoras, a volante está muito próxima do coito. As ordens de Bezerra são severas. Não fazer ruído e bala na agulha do fuzil. A volante é dividida em 3 grupos principais. Um que toma a cabeceira do rio. Outro que avança pelo lado oposto. De Bezerra pelo centro. O soldado João Bengo se lembra bem disso. 5 horas da manhã. Nós descendo aqui na terra. Nós descendo um pouco em ar. Quando nós chegamos aqui perto. Nós ouvindo a conversa aqui do São Laceiro. Nós chegamos ali e se espalhemos. 2 volantes. Chico Ferreira e João Bezerra. Este último é Adrião. O único soldado a morrer em combate. Naquele meio a gente via aquela rajada de metralhadoras nas costas, nas pernas, né, que eu olhei o que o Zezinho entrando debaixo da tolida de criança. Davi o mosquetão pro meu tiro e ele saiu, né. Ele disse, perdeu a fama, cara. Ele ri de boa morte, atirei de novo, bateu na mão, a metralhadora dele escapou. Aí ele abriu a boca no menino. O grupo comandado pelo aspirante Ferreira se destaca na vanguarda da volante e se aproxima do coito por dentro do riacho. Um desses soldados é José Panta Godói. Ele vai atirar duas vezes em Maria Bonita pra matar. Eu me chamo José Panta, membro da volante Francisco Ferreira. Lembro como hoje estava nessa pedra quando comecei a combater Lampião. Eu nessa pedra e os três colegas meus, Noratinho, Abidão e Antônio Ferro, naquela. Este é quinta-feira, foi o que mais lutou e só morreu depois de sangrado várias vezes. Depois que ele acabou de rezar o ofício, eu me deitei de novo, né. Aí nisso ele mandou, amoroso, de pegar uns cantinhos de água pra fazer um café. Quando o rapaz chegou na mina, que abaixou, que ele meteu o cantinho dentro d'água, aí a volante esparou as espingardas, então o mosquetão dele ficou lá na mina. Elétrico chamava-se Manuel de Miguel. Da sua morte não há testemunhas. Mangueira que não foi identificado, talvez tenha também morrido aqui. Enidina, mulher de Cajazeira, vai morrer com um tiro na cabeça quando foge atrás de Sila. Eu estava deitado, mas um cabra meu com o nome de Margulhão, eles deram uma rajada de metaladura em cima da coberta, que tolou a coberta no meio, e este entro Margulhão foi e falou pra mim, eu já estou baleado. Ao lado de Balão está Mergulhão, vai morrer sem sair deste lugar. Quando cheguei assim na frente já estava um soldado da volante batendo na cabeça de Margulhão. Comecei a morrer o bandido da peça. Aí eu fui chegando, ele me meteu o fuzil na perna esquerda e encostou a boca do fuzil. Eu também encostei a boca do mosquetão nele. Aí fizemos uma cruz, ele caiu pra lá e eu caí pra cá. E Margulhão caiu assim de frente, estava encostado até o pé que estava tendo de foro. Aí eu vi que ele não tinha que quebrado a perna, eu me levantei e corri atrás de Sila, de Zé Sereno e afinar da Nedina. Na frente eles passaram uma bala na cabeça da Nedina, que eu vi o estutano dela, e o outro pegou na sala da Sila de Zé Sereno. Vila Nova passa o café. Maria está acordando nesta hora. Lampião manda alguém buscar água no fundo do riacho. É amoroso que obedece a ordem do chefe. Maria Bonita vinha buscar água com a bacia do cheiro do reino na mão. Eu atirei nela, ela caiu. Depois ela levantou-se e Antônio Ferro, o cumpadre não se acertou. Segura a bandeira que ela vai-se embora. Aí eu dei outro tiro nela, ela caiu. Quando eu olhei dentro do riacho, já estava formigando de soldado lá em Sangaceiro morto e já soldado lá misturado. Eu aqui me baixei de trás das pedras, cachei o chapéu baixa que eu estava. Fui na cabeça, em barbeleite, quando saí, saí em cima dele. Ele viu em cima de mim, eu gritei, eu dei com a mão assim, gritei, companheiro, companheiro, companheiro. E eles ficaram assim, companheiro, companheiro. Até quando eu achei a fuga, eu venci. Corre por todo o nordeste que ele tem uma força fabulosa de feitiçaria. Voa, tem o dom da invisibilidade e da magia. O povo diz que Lampião é mandingueiro, que tem o corpo fechado. No entanto, daqui a poucos minutos, quando começar o tiroteio, ele vai ficar metido nesta toca, impotente, frágil, ferido de morte, aquado como um bicho. Quando nós chegávamos aqui deste santo final viagem, nós ouvimos um tiro aqui dentro do viagem. Pau! E este é Abidon, o soldado que vai dar o primeiro tiro em Angico. Eu vi o cangaceiro descendo do riacho, do astro bem do riacho. E eu levei o fuzil entre o cangaceiro e ele veio descendo do riacho. Longe, é um pouco longe. E se ele despedeu, atiu. Se ele despedeu, não atiu. Aí ele caiu no riacho e nós estávamos ajoelhados, meus companheiros. Aí nós levantemos, ele daí no riacho, nós levantemos um pouco. Quando nós levantemos, caminhamos mais uns quatro passos. O cangaceiro estava apanhando água no canteiro. Quando ele levantou, se levou o canteiro aqui, nós estávamos a canteiro. Aí eu atirei nele. Atirei nele, aí cerrou o teoteio. Amoroso se apanhando, o perigo está ali, ao seu lado. O Acawan chora ao longe a sorte do cangaço. E no gatilho de Abidon, um destino de morte está selado. Coeição E no gatilho de Abidon UDE Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.